Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o SES Colet no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Falei, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net, estou com 20 dólares. Hoje é mais um dia aqui tentando trazer um profit pra vocês com pouco saldo. Vou tentar uma tática um pouco diferente hoje aqui com esses 20 dolinhos, beleza? Vou tentar abrir só caixa de 4 dólares, 3 dólares e 2 dólares. Não vou abrir nenhuma de 1 e menos e ver se dá pra gente tirar um profit aqui com esses 20 dolinhos com essas táticas. Eu prefiro abrir mais caixas baratas, como vocês sabem, mas o pessoal pede pra trazer um vídeo diferenciado. Então vamos tentar aí com 20 dólares abrir 5 caixas de 4 ou 3 aí e ver se dá pra tirar um profit, beleza? Bora lá então. Primeira caixa que eu vou tentar abrir, guys, vai ser uma caixa de Alpe, beleza? Com esses 20 dolinhos. Vamos ver o que a gente consegue aí com ela. Tá, primeira caixa não foi bom. Pegamos o Activite, ela veio no máximo 2 dólares. E veio 1 dólar, 98 centavos, prejuízo, beleza? Agora eu vou pra uma caixa de M4 e depois uma caixa de M4 um lance, tá? É uma tática totalmente diferente, nunca abriu desse jeito. Vamos ver o que vai dar pra gente. Se vai compensar essa tática das 3 aí. Vamos ver aqui, M4, 1S que vem pra gente. Veio uma flashback. No máximo ela vai pagar uns 3 e pouquinho, mas normalmente é prejuízo. É, 2,42 prejuízo. E vamos agora pra uma caixa de M4 a 4. Vamos ver o que vem pra gente. Ó, veio uma Dissolate, beleza. Não, não passou, ficou na Grifo. Mas a Grifo paga 5,21, beleza. Gastamos 10 e temos 8,61. Perdemos aqui 1,40. Beleza, não foi muito não. Fiquei contando aí com um bônus, CS Gonete, você deposita aí com o código amigo, você ganha 35% de bônus. E se você tiver o NIC, CS Gonete aí, aqui no NIC, você ganha até 15% a mais, ou seja, 50%. Só de começo você já ganha 45%, ou seja, depositar 10 eu ganho 14,50. Depostar 15 ali, eu vou ter mais do que 20, eu vou ter 22 e pouco, 21 ali. Então, vamos dizer que eu depositei 15 e tava com 21, então eu tô no profit por enquanto. Perdi só um dolinho do bônus ali, de boa. E vamos abrir agora uma Bitcoin. Bitcoin tá 3.9, demos corte que ela tá expressinho aí, bem nice. Torcei pra vir um Hyper Bicho, uma See You Later, uma Fever Dream, bem legal. Pode vir até 30 dólares Fever Dream. E veio 5,90, beleza. Dobrou o valor da caixa, praticamente. Agora a gente vai pra uma Cyberpunk. Ela é 2,50 de 2, é... É quase 3 ali, vamos abrir uma dessa. Tá, Pit Viper não é legal. Passou pra Torque, pode pagar, pode pagar. 1,94, praticamente, ficou perto ali de pagar. E eu vou com uma Eurovision de 3,57 agora. E sobrou 0,97 centavos. Como eu falei que isso vai abrir caixa de 3 e 4, eu vou tentar um upgrade pra 4 dólares. Ou pra 3 dólares. Beleza, deu bem ruim essa caixa aqui, bem ruinzinha mesmo. Olha o seguinte, eu vou vender esse daqui. E temos 1 em 15, vamos tentar um upgrade pra 3 dólares. Essa skin aqui com 35%, vamos ver se vai. Beleza, veio. God, God pra caramba. E, mano, 20 dólares abrimos caixas aqui. E quantos que nós temos? 19,44. É aquilo que eu falei pra vocês. Tem que saber quando parar. O máximo que eu posso tentar aqui é arriscar essa Pit Viper pra uma skin um pouquinho mais cara e sair com 20 exatamente. que, como tem 45% de bônus no depósito, eu deveria ter depositado 15 dólares pra ganhar 20. Então, eu tô no Profit. Eu tô no Profit. Nunca tenta aprofitar em cima do bônus, né? Eu já falei. E, como eu tô no Profit, eu posso tentar arriscar essa Pit Viper, que é uma opção que eu não quero, pra uma coisa um pouco mais safe. Tipo assim, ó. Uma coisa bem mais safe. Só que se eu perder, ela não vai fazer tanta diferença. E eu não preciso arriscar tanto. Essa é a Tec9 que é linda aqui. Se eu perder, não vai fazer tanta diferença, entendeu? Não vai dar tanto prejuízo. Beleza, perdi ela. Acontece. Não vou arriscar ela mais, beleza? Não vou arriscar mais nada. Tudo isso daqui eu tiro. Porque são skins diferentes e skins bonitas. E é basicamente isso. Esse foi um videozinho profitando aí com praticamente 15 dólares, né? 20 com o bônus ali, cara. Deu pra profitar bem. E aquilo, guys. Nunca tentem tirar um Profit muito grande em cima do bônus, porque você pode acabar se dando mal. Temos bônus points aqui, ó. Ganhamos 19 centavos. Vamos tentar 19 centavos pra 3 dólares, que é o que a gente tá colocando aqui de pressuposto, né? Não dá. Só dá pra ter esse daqui que é o máximo, beleza? Beleza. Basicamente isso, guys. Então, profitamos hoje aí, cara. Em cima do depositado. E... Que massa. Isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Essa tática aí das caixas de M4, Alp, deu até que bonzinho, tirando a caixa de... A caixa de Alp que veio uma skinzinha bem ruim. As outras duas caixas aqui é bem legal. Pode abrir elas. Bitcoin sempre dá bom quando tá baratinha, né, cara? A maioria das vezes. A cyberpunk mais ou menos. E o upgrade é aquilo, né, cara? O upgrade, se tiver sorte ali, você tá... Feito. É nóis. Valeu. Falou. Fui.